Posta de bola agora do Cascavel no trabalho do Adeirton. Boa abertura na esquerda para o Ronaldo. Bateu! Gol! Do Cascavel! E é do artilheiro Ronaldo! Faz o décimo terceiro dele na Liga Nacional. E você vê de novo. Recebeu, cortou a marcação. Por entra as pernas do Veloso. Bola no fundo do gol. Ronaldo! Um Cascavel. Zero paraíso. Canhoto bateu cruzado e Samu desviou! Gol! Do Cascavel! E Samu amplia no Ginásio da Neva. Cobrança de escanteio. Canhoto rolou e Samu esperto! Carrinho na bola! Fundo do gol! Para fazer 2x0 para o Cascavel. Acho até que foi gol contra, viu? Olhando a repetição, Marcelo Rodrigues. Veloso faz o passe. Rubinho, por elevação. Toque de cabeça. Ela chega no Veloso mais uma vez. Veloso faz o passe em profundidade. O toque de cavadinha na trave. O rebote! Gol! Gol! Do paraíso! Dom! Camisa 99! Numa bonita jogada do paraíso com participação do Veloso. Teve cavada. A bola vai na trave. O Dom atento no rebote. Bate firme nela. Dom! Agora 2x0 para o Cascavel. 1x0 para o Paraíso. Marcelo Rodrigues. Que arena esportiva maravilhosa. Olha o contra-ataque do Cascavel. Bola rolada para o Ian. A batida! Gol! Do Cascavel! Ian vibra muito e amplia. Faz o terceiro do Cascavel. Num contra-ataque mortal. Ele tocou de cabeça. Se mandou. Pediu a devolução. Dá pra mim, Adeirton. Adeirton tocou. Ele bateu cruzado. Ian! 3! Cascavel. 1 paraíso. Marcelo Rodrigues. Finalização cruzada. Arrasteirinha. Ian faz a festa. Pouco mais de 30 segundos para o final. Juninho bate. Ela desvia. Gol! Do Paraíso! E mais um gol contra no jogo de hoje. Ela desvia no Mattson e entra no alto. Sobre a cabeça do goleiro Ari. 3 Cascavel. 2 Paraíso. E aí... E aí E aí